O dia do município de Albufeira, comemorado a 20 de agosto, reservou emoções fortes logo desde o início da manhã com a cerimónia protocolar do hastear da bandeira. Interpretado foi o hino nacional pela banda musical e recreio popular do paderno, acompanhado pela guarda de honra dos bombeiros voluntários de Albufeira. Inauguradas de fronte aos passos do concelho, foram duas obras de artistas albufeirenses. Há duas inaugurações simbólicas de um escudo da cidade e de uma escultura de uma artista plástica local e posteriormente há a entrega de diplomas aos funcionários que o fizeram a um determinado número de anos de serviço. Para mim foi um orgulho ter tido o convite para fazer uma peça destas, que é uma peça bastante desafiante e fico contente por isso. Esta peça é maioritariamente feita em ferro, para poder estar no exterior, depois é pintada e é feita também com desperdícios de matérias têxteis, nas pétalas e nas folhas, e depois é levado a um tratamento para poder levar com chuva e com o sol. Quis-te trazer a primavera, é o nome da peça, o florescer, o rebentar da natureza e a importância que ela tem. Os funcionários do município foram também homenageados no Salão Nobre dos Passos do Conselho, recebendo insígnias de bronze, prata e ouro pelos 15, 25, 35 ou mais anos ao serviço de Alpofeira. Outro dos pontos altos do dia do município foi a inauguração do lar, centro de dia e creche no sítio da Torre da Medrunheira, na freguesia dos Olhos de Água. Uma estrutura vital, há muito aguardada no concelho. O concelho que está sempre em rejuvenescimento, é aumento de população, e sendo havendo aumento de população, cada vez mais há mais necessidade de equipamentos deste tipo, quer de equipamentos de creche, quer equipamentos de jardim de infância, e portanto da parte da educação de infância e escolas, quer da parte das residências de idosos, portanto, e o apoio domiciliar que acho que é extremamente importante. Foi um dia forte, em termos que era do conjunto de ações e de atividades completamente diferentes umas das outras, que é marcante, por a simbologia que ele todo encerra desde de manhã, e por a simbologia que um dia do município é, porque no fundo é um símbolo, é porque se assinala qualquer evento, é extremamente importante para aquele município, para aquela comunidade, e neste caso foi a entrega do Foral, porque realmente foi, acho que foi muito bom, foi ótimo. Gloria Gaynor, diva americana, foi a estrela das celebrações, num concerto inebriante e muito aplaudido, tendo a cantora de How Will Survive ficado curiosa por conhecer melhor a Opfara. Sim, me senti bem-vindo, especialmente no hotel, as pessoas estavam muito acomodadas, e muito amigas, e parece que toda a cidade é amigas. Você gostaria de ficar um pouco mais tempo para se acostumar com a cidade? Se puder, estou muito feliz de estar aqui em Opfara, e estou muito feliz por todo mundo que está aqui para o concerto de noite. Se não estiver aqui, espero te ver a próxima vez. À meia-noite, um majestoso espetáculo piromusical concentrou as atenções dos milhares de pessoas presentes na Praça dos Pescadores, tendo o DJ D-Lite animado à madrugada de um dia marcante para o município. Tchau, 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 tchau.